Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA. Eu sou o Diego e na aula de hoje vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as funções de conversão de tipo. Então a gente tem todas essas aqui, a gente não vai ver todas elas, mas vou mostrar a lógica para vocês e mostrar como elas podem ser muito úteis. Antes da gente começar, já sabe, like no vídeo e se inscreve no canal porque ajuda bastante a gente e a sua forma de agradecimento aqui, lembra que os conteúdos são gratuitos. Dito isso, bora para a vinheta! Agora sim, antes da gente começar, lembra que essa planilha com tudo para você treinar e praticar está aqui na descrição gratuitamente e também eu sempre deixo um minicurso gratuito de VBA para vocês. Tem minicurso básico, intermediário, avançado, é sortido, então clica lá, você sempre vai ter uma surpresinha. Dito isso, bora começar! Beleza, aqui a gente tem todas essas funções de conversão e aí todas elas são exatamente desse jeito. Então se você chegar no VBA e escrever C, B, esse daqui vai converter uma variável em booleano. O que é um booleano? Uma variável do tipo true or false. Então ela só tem essas duas opções, então é verdadeiro e falso. Esse é um booleano. Byte, ele vai converter para uma variável que vai de 0 a 255, que são os nossos bytes. Ccurrency, então lembra, todas elas vão de C, de conversão, então lembra que são funções de conversão de tipo. Então ele vai pegar a variável de um tipo e vai converter para outra. Então ele vai converter para currency. Currency nada mais é do que moeda. Converter para date, converter para double, converter para decimal, integer, long. Aqui é long, long, que é um número muito grande. Aqui é um caso que a gente raramente usa. E aqui a gente tem os últimos, então, para um variant e aqui para um string de CSTR, que é um dos mais comuns. Os que a gente mais usa são esses aqui. CSTR, converte para string, converte para íntegra, double, long, que é um número muito grande, e date, que é para data. Esses aqui são os mais padrões. Só que para todos os outros, a lógica é exatamente a mesma. Se você entender isso daqui, você vai entender esses outros também. Se você ficou curioso como é que a gente faz isso daqui para deixar mais organizado, É só você selecionar algumas células, vem aqui em dados, e aqui no cantinho, estrutura de tópicos, agrupar. E agora você pode, com esse maisinho, você deixa ele agrupado. Se não quiser mais, desagrupar, prontinho. É uma forma de mostrar informações de uma forma mais limpa. Beleza, vamos entender isso daqui. Eu peguei alguns exemplos aqui, de números ou valores, que estão com algum tipo, e eu vou converter eles para outro tipo. Então repara só, esse daqui é o número 261, só que eu não quero que ele seja um número, eu quero que ele vire um texto. Como é que eu sei que ele é um número? Só vem aqui, página inicial, você vê que aqui em geral, como ele é um número, ele está à direita. Aqui eu tenho o mesmo 265, só que em geral ele está onde? Está na esquerda. E não tem alinhamento. Então textos, você vai reparar, Diego, que ele deixa na esquerda. Se eu escrever 10, ele deixa lá na direita. Então esse é um padrão do Excel, você já consegue bater o olho e ver. Outra forma de você ver, é pegar um texto e tentar ver as outras formatações. Está vendo que ele sempre fica com a mesma coisa, diferente de um número. Um número, quando eu vou mudando, olha como é que ele muda as formatações. Aqui não, aqui a gente tem um texto. Então aqui eu tenho os valores pré-definidos, e aqui eu vou colocar esses valores convertidos. Então vamos lá. Alt F11 para abrir o ambiente VBA, inserir, modo, pronto. Temos o nosso campo aqui em branco para escrever o que a gente quiser. Então vamos lá. Sub, conversão, tipo, e vamos começar a converter. E aí eu acho que é um disclaimer válido, mas você já deve estar imaginando. Isso daqui tem aplicações dentro das suas macros. Então tem macros que você vai estar fazendo, que você já precisou, já caiu num problema desse daqui e você não soube como resolver. Então isso daqui é uma ferramenta para te ajudar ali na construção das suas macros. Ela não tem um objetivo por si só, mas muitas vezes quando você está construindo código, você já deve ter visto ao longo das aulas que a gente vem colocando aqui no canal, a gente usa funções de conversão. Então quando? Quando a gente tem problemas desse tipo, a gente tem variáveis, de alguma forma surgiram com o tipo errado, e a gente precisa acertar isso daqui. Então isso é muito útil na construção ali das suas macros, dos seus códigos, e é mais uma ferramenta para entrar naquilo que eu sempre falo, na sua caixinha de ferramentas, para você sempre saber como resolver os problemas. É isso que vai fazer você melhorando o seu nível de VBA. Show de bola! Sub, conversão de tipo, temos a nossa função. O que a gente vai fazer? Eu vou preencher essa célula aqui, na coluna é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Então eu vou fazer assim, cells, linha 1, coluna 5, ponto velho, vai receber 1, vai receber alguma coisa. Por que eu coloquei isso daqui? Só para ele não dar o erro. Aí eu vou, ctrl c, linha 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou mudar, linha 2, 3, 4 e 5. Opa, 5. Perfeito. O que eu quero que cada uma dessas células receba? A célula ali do lado, convertida usando essa função. Então aqui eu quero realmente o texto 265. Então eu quero escrever esse texto. Como é que eu posso fazer isso daqui? Eu vou pegar então, qual que é o conteúdo da coluna 5 da linha 1? Vai ser o conteúdo da coluna 4, convertido. Então a gente vai usar, cstr, abre o parênteses, está lá, cstr expression, as stream. Então ele vai me dar uma resposta que é um stream. Faz sentido, se eu estou convertendo algo para um stream, a minha resposta é um stream. Perfeito. Ctrl V, o que eu quero converter? A minha expressão. Qual a expressão? Linha 1, coluna 4. Fecha o parênteses. Perfeito. Ele vai converter esse valor. E aqui você pode fazer o seguinte também, c da ctrl espaço, que ele vai te mostrar aqui todas as opções. Então a gente tem cbull, byte, currency, todas aquelas que eu tinha listado lá para vocês. E aqui ele vai ter várias outras coisas também, mas tem todas as funções de conversão aqui. Próximo é que a gente vai ter, cint, que vai converter em integer. Coluna 4 linha 2. 4 linha 2, fecha o parênteses. Aí deixa eu copiar isso daqui que fica até mais fácil aqui. Ctrl C. O próximo vai virar um cdouble, que aqui vai virar um dbl da linha 3. O próximo clng, lng da linha 4. E o último é um cdate. C, date. E vamos ver o que cada um desses faz. Então eu poderia, antes de tudo, ctrl B ou vem aqui para salvar a sua macro. É sempre legal salvar as macros enquanto você estiver executando. E principalmente, antes de executar uma macro, porque às vezes dá problema e não tem como voltar atrás. Não existe ctrl Z depois que você executa uma macro. Então é sempre bom salvar. Porque deu problema, fecha sem salvar. Só abre de novo. Beleza? Feito isso, eu posso executar essa macro de algumas formas. F5 ou clicando aqui no play, que ele vai executar tudo. Só que não vai ter graça, a gente vai ter resposta aqui prontinha. Eu vou executar linha por linha com vocês. Que eu vou depurando o meu código. Então, ao invés de F5, eu vou em F8. Que ele fica com essa linhazinha. Quando eu apertar F8, pronto. Ele entrou na minha macro, mas não executou essa linha daqui. Quando eu apertar F8, ele vai executar. Não executou nada, porque não tem nada aqui. Então o que ele vai fazer? Vai pegar o valor dessa célula daqui. E vai jogar aqui, CSTR. Ele vai converter o valor dessa celulazinha e vai colocá-la na outra. Então, lendo isso daqui, essa é a instrução. A célula que está na linha 1 e na coluna 5, o valor dela vai receber o quê? A conversão para string do quê? O valor que está na linha 1, coluna 4. Perfeito. F8. Vamos ver como é que ficou. Se eu voltei aqui, aparentemente não rolou nada. Lembra? O número fica à direita, continua à direita. E aqui, para a gente tirar a nossa dúvida, repara lá. Ele está formatando de formas diferentes a depender da formatação. Então isso daqui continua sendo um número. Então aqui a gente já vê um probleminha, que é como o VBA está interpretando as informações e como o Excel interpreta a informação que a gente armazena. Por que isso? Porque sempre que eu coloco aqui 10, ele já sabe que é um número. Se eu colocar aqui Diego, ele sabe que é um texto. Então ele já formata de uma forma adequada. Então quando eu taquei aqui, mesmo sendo um string, ele falou, pô, isso daí é um string, mas é um número. Então isso daí vai virar um número. Então se eu quisesse mesmo um string, eu teria que forçar isso daqui de alguma forma. E eu posso forçar isso daqui de diversas formas. Poderia colocar um texto formatado aqui, usando tipo a função igual texto. Que ele pega um valor e eu formato ele de uma forma específica. E aqui sempre vira um texto mesmo. Outra forma, eu poderia fazer do jeito que eu fiz aqui. F2. Quando você coloca uma aspas simples ou um apóstrofe, um clique, não sei como é que você chama, ele já transforma isso daqui obrigatoriamente em um texto também. E ele não mostra nada ali também. Então a gente tem algumas formas aqui de fazer isso. Poderia colocar lá aspas simples, concatenado com isso daqui. Quando eu der um F8, agora sim isso daqui virou um texto. Ele converteu aquilo ali para um string. Próximo item. Eu quero que isso daqui agora vire um íntegra. Ou seja, vire um valor inteiro. Vou dar um F8 e esse aqui já foi de cara. Ele pegou o que era um texto e transformou isso daqui em um íntegra. Quero pegar isso daqui que também está como texto e eu quero que ele vire um valor com casa decimal. É o double. F8 virou ali um double direitinho, já está com casa decimal. E olha lá, todas as formatações estão certinhas. C, long. Esse daqui é bem interessante. Por quê? Toda data no Excel é um número e todo número é uma data. Então, por exemplo, se eu pegar essa data, que é a data que está saindo do vídeo, e converter isso daqui para um número geral. Repara lá. 44.947. Então, o que é isso daqui? É essa data. Vou voltar. E essa data é esse número. Então, eles são equivalentes. O que esse número significa? É o número de dias depois de 1 do 1 de 1900. Então, 1 do 1 de 1900 nada mais é do que o dia 1. Então, esse dia daqui são 44.946 dias após esse dia daqui. Por que todo número é uma data e toda data é um número? É um número. Para a gente poder fazer conta com datas. Então, por exemplo, se eu coloco com a formatação normal, assim. Essa data e o dia 20 do 1 de 2023. Opa. 23. Vou duplo clique para aumentar aqui. Aqui, igual esse, menos esse e dou um enter. Está lá. Ele coloca igual a 1. Se o Excel interpretasse datas como textos, eu não conseguiria fazer essa conta. Então, por exemplo, 1 do 1 de 2023. Eu consigo saber a diferença entre datas. Eu consigo somar datas. Eu consigo fazer conta entre datas. Então, é interessante saber que toda data é um número. Só que aqui ele está armazenando essa informação como uma data. Tanto, está aqui a formataçãozinha. Ele não está como um número. Então, eu quero converter isso daqui para um número de forma forçada. Então, como é que eu vou fazer isso? F8, ele vira um longo. Está vendo? Aqui eu tenho a conversão direta, que é esse númerozinho daqui. E, por fim, eu tenho esse texto, que está escrito como texto. Que várias vezes, se você for exportar de um CSV, de algum RP ou outros sistemas. Você vai ver que nem sempre as variáveis que vêm, as informações, vêm da formatação certa. Então, vai lá. Tem uma data, só que ela não é uma data. Você vem aqui, está vendo? Ele é um texto. E aí, quando tem um texto, você tem dificuldade. Porque você não consegue encontrar quando você estiver procurando por uma data. Você não consegue fazer conta. Então, tem várias coisas que atrapalham. Então, o que eu tenho que fazer? Converter isso daqui, propriamente dito, para uma data. Então, eu vou chegar aqui, F8. E ele vai lá converter para uma data. Duplo clique. Agora sim, isso daqui é uma data. Quando eu vier aqui, tem o número da data, tem moeda. E agora sim, ele faz sentido. Então, olha a diferença de um texto para uma data. As opções que a gente tem aqui. Eu consigo fazer conta. Eu consigo fazer tudo com isso daí. De novo, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula daqui. E lembrem, isso daqui é muito importante. Não só essas, como essas outras também. Para você conseguir incrementar suas marcas. Resolver alguns problemas. Exportações, CSVs. Coisas do tipo que eles não vêm com o formato que você quer. No tipo que você quer. Você consegue forçar esse formato usando as funções de conversão. Espero que você tenha gostado. Deixe seu feedback aqui embaixo. Eu espero que você já tenha deixado seu like. E se inscreva no canal. E eu te vejo numa próxima aula. E se inscreva no canal.